Você me veio fora, não vem pagar de arrependida. Mas que tarde, né? Que coisa mais... O que que tá acontecendo aqui? Hã? Eu posso entender o que que tá acontecendo aqui, Gracinha? Nossa! Por quê? Tu tá com os gringos sozinha no quarto, é isso? Ainda chega aqui na minha cara, na minha lata! Por que que você tá gritando comigo, putal? Porque você tá exagerada comigo! Eu, exagerada, é você que não faz nada, com essa sua anteninha de guaxininha aí, que tá com a rádio AM, SM e funcionando, né? É FM? Não, é SM mesmo, sempre mole. It's brunch. Como é que é, meu irmão? Ai, meu Deus. Tá me chamando de bruxa, parceiro? Eu sou de cascadura, porra! Entenda... Só a casca mesmo, que o resto é tudo... Ah, porra, Moreira! Tá vermelho, porra! Você tá me ofendendo de novo, é isso? Tô, claro, porra! Tá me maltratando, é isso? Porra! Eu não preciso sofrer esse tipo de maltrato! Tá, então vai pra porra! Eu vou me embora daqui! Ah, vai mesmo! Isso é um exagero! Você fica... Tá me olhando o quê, parceiro? Calma, meu irmão! Calma, meu irmão! Eu vou dar na cara dele, hein? Qual é, Moreira? O problema é que... Tu fica pedindo pra dormir de contigo! Ah, tem que se ouvir, tem que ouvir, porra! Tá gritando, porra! Tem que dar uma educação pra esses teus ouvidos! Porra, ficou todo vermelho igual pimental, porra! Puxa aí! Dere, dereré, dereré... Agora! Dere, dereré, dereré... Olha! Que que meu violão tá fazendo com esse fiado das unhas, hein, dona Graça? Olha aqui. Eu vendi! É o quê, mãe? Vendi. Ô, mãe, tu vendeu o violão do vinho se tu é maruca? Não, querida, esse violão, se você tá com um pertence num lugar que não te pertence, então esse pertence deixa de te pertencer. Mateus, versículo 7. Ô, mulher, por que direitos eu acho que tu pode pegar as coisas dos outros e vender assim, sem tato? Querida, tato, ele teve maravilhoso. O americano tem um tato. Nossa, a mão dele é até um pouco áspera, porque eu acho que ele vai pra academia. Agora, meu Deus do céu, olha que tato, né? Nem o tato, Gabo e Mandy, hein? Vou encerrar a visita ali, né? Ok. Hey, hey, gringos! The finish, the passeio, come on pra rua, ok? Tá, vamos. Outside, the finish mesmo, tá? Eu tô a faixa. Bora, bora lá. Não tem faixa, não. Vamos lá. Suatado, mais negativo. Ele violou sucesso. É meu sustento. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Papadão. Sai fora, velho. Vamos pra minha mãe, tu querida, Mauricópolis. Ah, que parece. Ô, 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 sogrinha. Eu vou ter que ter uma conversa com a senhora aqui. Vai lá agora desfazer essa venda que a senhora fez do meu violão. Porque esse violão é meu sustento, tá? Eu sou o homem que vou colocar um sobrenome na sua filha. Eu já coloquei meu sobrenome na SPC, não me cobra não. Caraca, mãe, pelo amor de Deus, eu queria entender essa tua fissura com esse violão. Bom, não consegui falar com a diretoria do... Querida, eu vendi o violão a 80 dólar, 80 dólar. Eu vou poder fazer minha depilação a laser na Chewbacca. Um, ela é uma Québec. É uma QUALIDADE. É uma Indonesão. É uma experiência que eurolled nova.